Vamos lá galera, boa tarde, boa noite, acho que vou postar à noite esse vídeo. Vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? Porque é muito assunto. Mais um vídeo que eu queria passar uma informação sobre a transmutação. Muita gente perguntou isso, né? Beleza, agora como que eu vou embora, né? Se vocês cumpriram o compromisso, é parte do caminho. Mas tem muitas outras coisas pra gente transmutar. A gente entra em outra vibração e transforma, mas a gente precisa do nosso corpo. Se a gente morrer, a gente tem que reencarnar e começar tudo de novo. Então é por isso que a gente tem que estar saudável, digamos assim. Lembra que eu falei que Jesus Cristo é Emmanuel, né? E Liriti, lá com a ajuda da pirâmide de Sacara. Que a pirâmide gera a energia taquiônica, né? Ainda mais as escalonadas, que é a maioria, né? Que a maioria, eles geram essa energia e fica muito mais fácil a transmutação. E então ele não morreu, Jesus. Ele foi embora. Ele veio, fez o compromisso dele, ajudou muita gente. Passou o conhecimento que até hoje, né? A Bíblia foi muito alterada, mas parte do conhecimento tá na Bíblia. Muita coisa é verdade lá. Pra gente transmutar, por isso que tá fazendo a pirâmide em Ziggurat. Então é muito legal pra quem quer conhecer lá, dá aquela, né? Pesquisa aí no Google, gente. Dá aquela pesquisas. Ecossistema Dakila. Se afilice. Vê. Eles têm grupos no Telegram. Que eles falam, ó, vai ter atividade de campo em junho, em julho, em abril. Aí lá você vão conhecer outras pessoas. Super bacana. Todo mundo lá é bem solícito com quem chega novo. É outra vibe. E lá se aprende muito. Tem palestras. Mas inicialmente a gente chega e tem vários grupos, né? Então se você chega e entra no grupo do Caduceu. Que é o que eu também tô. E de lá, quem tem interações, quem vai tendo mais coisas, vai mudando pra outros grupos. Os outros grupos que existem, né? Caduceu, Harmonia, Alquimia, Luz. Eu não lembro agora. Me fugiu na cabeça aqui. Depende da forma que você vibra. Depende aí das habilidades que você tem mais fácil. Eu também tô estudando. Então é bem legal. Então você chega lá, tem várias atividades pra fazer. Tem vários tipos de caminhada. E isso é importante pra transmutação. Voltando, né? Então pra transmutar, existem... Você tem que ir nas atividades de campo. E no dia a dia, que as atividades de campo têm várias. Ah, fica meia hora aqui. É, 39 minutos ali. Tem várias ativações, né? Você pega um grupo que se identifica com algumas pessoas. Mesmo que você foi sozinho. Muita gente, quando foi a primeira vez, eu fiquei no dormitório masculino. Puxa, foi muito bacana. Porque eu conheci muita gente. Cada um que tem suas histórias, né? O pessoal mais antigo, que até brinca que é os dinossauros, né? Eles têm muita história pra contar. Tem as interações, né? Ah, já falei com o Ser, já falei com o Ítalo, já falei com o Bill, já falei com o Tato. Eu já tive interação com os Daquins, já tive interação com os Betamix, já vi luzes, já vi naves. E cada um conta uma história. Aí que é outro ponto que você começa a acreditar também. Porque você vê na pessoa que não é possível que todo mundo tá sendo enganado, não é possível que todo mundo tá mentindo. E muita gente foi lá pra tirar a prova, né? Inclusive o orientador Rafael Hungria, que me ensinou muito com o canal dele. Que inclusive é bom vocês pesquisarem também e começar a buscar mais informação pra quem tá pedindo, né? E ele fala, a missão nossa, então, agora vocês já sabem tudo. Eu vou até parar o canal, agora vocês têm que compartilhar. A gente tem que trazer mais gente, tem que despertar mais pessoas. E é isso que eu tô fazendo aqui. Então, voltando pra transmutação, né? Pra transmutar, fazer essas atividades, essas ativações, banho de luz da nave, né? GNA, que eu já vi. Aí a nave pisca, assim, ó. Então, é banho de luz, é ativações de luz, tem interação, energia crística. Que é uma bola de fogo. Minha sogra, antes de eu entrar nesse projeto, ela sempre, ela falou que uma vez ela mora na fazenda, né? E uma vez ela tava na fazenda e ela viu uma bola de fogo que tem esses folclores, né? A mula sem cabeça, ah, não sei o quê. E, na verdade, é interação com seres. E tem vários níveis, várias dimensões. Então, essas interações com realidades paralelas, né? E quanto melhor você tá, quanto mais você vibra, a nossa vibração tem que estar alta. Então, agora, se você ficar em casa, você não vai transmutar. Você não tá fazendo parte do seu compromisso, que é tentar melhorar a Terra, despertar mais pessoas, né? E você também não tá se cuidando. Você tá comendo chocolate. E eu faço muita coisa errada, tá? Então, você tá bebendo refrigerante, tudo que é anti, né? Corante, tudo que é anti, eu sei que faz muito mal pra saúde. Então, isso daí é veneno, tá? Pra gente envelhecer, pra gente adoecer. E aos poucos, né? E isso faz, ah, isso faz com que caia muito nossa vibração. Então, a gente vibra muito baixo. A gente tem que aumentar a nossa vibração. Tem que acelerar a vibração. Se você pesquisa a fundo na história, muita gente já fala sobre essa parte de vibração, né? Então, lei da atração. Lei da atração nada mais é do que você ficar com coisas positivas, né? E não as negativas. Então, sentimentos, emoções negativas faz com que você vibre baixo. E sentimentos e emoções positivas, alegria, né? Que é uma das melhores vibrações que tem. Melhor do que o do amor. A vibração da alegria, ela é a melhor vibração que tem. E isso vai fazer com que você consiga interação com seres lá, no caso. Porque eles vibram tão alto em outras dimensões. Que pra gente, eles virem, querem ajudar com a gente. A gente ouvir a voz deles. Ver eles. Nem que for a silhueta. A gente tem que estar vibrando muito alto. E eles tem que, tipo, baixar a vibração deles. Falar, vou baixar aqui a minha vibração. Pra poder falar lá com eles que estão na vibração mais densa, mais baixa, né? Basicamente é isso. Eu vou fazer mais vídeos. Mas esse daqui é pra transmutação. Então, você tem que cuidar muito do corpo e da mente. Pra quando chegar a hora, você tá lá na pirâmide e conseguir transmutar, tá? Cuidar do corpo é se alimentar bem. Se alimentar mais coisas cruas. É comer carne, tá? Também isso é importante. Que essa cultura do veganismo é justamente pra deixar a gente com a vibração baixa. Fazer exercícios físicos. Trabalhar o mental. Ficar com a... Tem vários exercícios que podem ser feitos. Que eles passam lá. Que você pode fazer em casa. No dia a dia. Pra ajudar a melhorar a vibração. Descalcificar a pineal. Tira as toxinas. Ajuda a tirar as toxinas dos venenos que a gente toma. Então, eles falam que o nosso corpo é a nossa nave. A gente vai... Não tem como ir sem nave. Não dá pra ir sem nave. Só com o espírito, né? Então, a gente precisa do corpo que é a nossa nave. A gente só vai conseguir se tiver com um corpo power, né? Forte, tá? Então, por isso que a gente tem que se cuidar. E o mais legal de tudo, né? Ele tem várias coisas que fazem a gente rejuvenescer. E não envelhecer, né? Porque o que o governo faz é coisas pra envelhecer. E o nosso corpo até foi feito, modificado. Pelos Anonaks. E é pra durar mais. Só que com os venenos que a gente pega, acaba envelhecendo rápido. E daí a gente vai transmutar. Então, a gente vai ser imortal. Não é pra gente ficar morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. Não é pra morrer, na verdade.